Dás-me mil razões para eu não gostar de ti Disse-te desinteressante e que eu não estou em mim Mas quando eu te vejo consigo ver alguém Que se calhar nunca viste, mas que eu conheço bem Deixa-te descobrir por mim, deixa-me contar-te o que eu vi Levo-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti Sentas-te ao meu lado à espera que me cale contigo Nem deixas que a conversa chegue perto do teu umbigo Mas quando eu te ouço consigo ouvir alguém Que se calhar nunca viste, mas que eu percebo bem Deixa-te descobrir por mim, deixa-me contar-te o que eu vi Levo-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti Deixa-te descobrir por mim, deixa-me contar-te o que eu vi Levo-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti Tens medo de acender o fósforo de arriscar É tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde É o que me está a queimar e deixa-te descobrir por mim Deixa-me contar-te o que eu vi Levo-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti Deixa-te descobrir por mim Deixa-me contar-te o que eu vi Levo-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.